Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Filipe, professor de Educação Física. Hoje, para a nossa atividade, a gente vai ter a tia Leice. O que a gente vai usar hoje na nossa atividade? A gente vai trabalhar com letras e números. O que a gente usou aqui hoje? A gente usou algumas fitas, né? Para poder estar colocando na mesa. Uns copos, a gente usou um copinho descartável, tá? Se em casa não tiver descartável, você pode estar adaptando, pegando outro copo, colocando ou o número em cima ou embaixo, tá bom? Como que funciona? A tia Leice, eu vou dar um comando para ela de um número e ela vai assoprar esse copinho até a letra correspondente. Por exemplo, a letra 1, o número 1, corresponde à letra A. Então, a tia Leice vai empurrar e o copinho vai assoprar esse copinho até o final, certo? Mas não vai ser na sequência, eu vou estar falando os números para ela, tudo bem? Vamos lá? Vamos começar? A tia Leice vai começar, então. Prepara. Letra C. Número 3. Muito bom, tia Leice. Agora, eu vou dar o outro comando. Número 5. Lembrando, pessoal, que você tem que seguir a linha da fita, tá? Não pode deixar o copinho ir para o outro lado. Vocês estão vendo a tia Leice vai estar assoprando certinho na reta da fita, até o final. Número 5, responde à letra E. Muito bom, tia Leice. Agora, vai ser número 4. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Número 4. Responde à letra B. Agora, número 1. Muito bom. Número 1, que representa a letra A. Agora, subiu só o número 2. Número 2, letra B. Muito bom. Gente, lembrando que além de vocês fazerem, vocês puderem estar fazendo tanto com a letra e o número, vocês podem estar fazendo uma competição também, né? Você pode fazer junto com seu pai, cada um começar do lado. O pai ou a mamãe está fazendo junto com vocês, para vocês estar dando uma diversificada brincadeira, tá? Não é obrigatório ser apenas com letras e números. Vocês podem estar dando até o jeito que vocês quiserem, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.